Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um bico de crochê aqui, bem fácil de fazer e fica muito lindo. Aqui eu já trabalhei o meu caseado, eu trabalhei em toda a volta aqui da minha toalha, você pode trabalhar esse caseado ou outro que você quiser fazer, tá? Então, para começar o nosso bico, aqui no final, ó, eu vou usar essa linha aqui, essa linha é da Anne, mas você pode usar qualquer tipo de linha que você preferir no seu trabalho, que depende aí também da cor do seu pano, né? Que você vai preferir, cada um tem uma preferência de cor, ok? Aqui onde eu terminei, ó, o meu caseado no cantinho, eu vou subir aqui três correntes, ó, esse caseado é bem fácil de fazer, já tem o vídeo aqui no canal para vocês, ok? Aqui eu vou subir uma, deixa eu ver, começa aqui, ó, uma, duas, três correntes, vou virar aqui o trabalho e vou trabalhar aqui, ó, em todo o meu pano aqui, ó, eu vou trabalhar 22 pontos altos, separando com duas correntinhas. Então, é que eu tenho, eu subi o meu, as minhas três correntes, que é o primeiro ponto alto e vou fazer aqui mais uma, duas correntes para nós virar o trabalho aqui, ó. Duas correntinhas, pula aqui, ó, mais dois pontos aqui, ó, de base, vamos trabalhar aqui mais um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, vou chegar até o final com duas correntes de separação e um ponto alto, ok? Pronto, eu cheguei aqui no final da minha carreira, ó, de pontos altos, né, com separação de duas correntinhas. Vou subir aqui, ó, três correntes, virar aqui o meu trabalho. E vou trabalhar aqui, dezesseis pontos altos. Dezesseis pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer sete correntes de separação. Sete. Laço a agulha e vou pular, ó, esses dois pontos aqui, ó. Vou começar aqui. Vou pular esses dois pontos altos aqui dentro, ó. Eu vou começar de novo e vou trabalhar mais dezesseis pontos altos aqui dentro. Ó, daqui pra frente, eu vou trabalhar aqui mais dezesseis pontos altos. E vou trabalhar aqui até o final aqui da minha carreira, ó. Vou fazer dezesseis pontos altos. Sete correntes de separação. Vou pular aqui esses dois pontos, ó. Tá vendo? E vou começar a trabalhar pra frente e fazendo dezesseis pontos altos até o final, ok? Cheguei no final da minha carreira, ó. Trabalhando aqui, ó, meus dezesseis pontos altos. Com sete correntes de separação. Aqui no final, eu já subi minhas três correntinhas, que vai ser o nosso primeiro ponto alto. E vamos trabalhar aqui sete pontos altos, ó. Esse aqui já é o primeiro. Vamos trabalhar aqui. Mais seis, né? Pontos sobre pontos. Aqui tenho dois, quatro, seis, mais um. Sete. Sete. Sete pontos altos sobre os sete pontos altos de base. Agora, duas correntes de separação. Vamos pular aqui, ó. Dois pontos de base, ó. Um, dois. No terceiro, vamos trabalhar mais sete pontos altos. E vai dar um total de quatorze pontos altos com os dois de separação dezesseis, certo? Um, dois. Trabalhamos aqui, ó. Sete. Duas correntinhas. Pula dois pontos, mais sete. Agora, aqui, nós vamos fazer três correntes. Uma, duas, três, ó. E aqui no meio, ó. Nós trabalhamos sete correntes. Nós vai colocar aqui, ó. Vai pular aqui as três. Na quarta corrente, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E vamos trabalhar aqui em cima do outro grupinho. Sete pontos altos. Duas correntes de separação. Um. Uma, duas correntes. Pula um, dois. E vamos trabalhar de novo mais sete pontos altos. Aqui em cima. E vai ficando assim. Vou terminar o meu aqui até o final e já volto. Terminei a minha carreira. Olha só como que ela ficou. Eu já subi aqui as minhas três correntes, que é o nosso primeiro ponto alto. E vamos trabalhar aqui a mesma, essa mesma carreira que nós trabalhamos aqui embaixo. Nós vamos trabalhar ela aqui em cima, ó. Não tem segredo nenhum. Do mesmo jeito que nós fizemos, vamos trabalhar aqui os dezesseis pontos altos aqui, ó. Eu vou começar aqui pra vocês. Esse primeiro aqui, ó. Já foi o primeiro ponto alto, né? E vamos trabalhar... E vamos trabalhar... Aqui dentro, ó. No espacinho, vamos colocar dois pontos altos, né? Nós fez duas correntes. E damos continuação até o final. A diferença dessa carreira de cima pra essa que nós fez aqui a primeira, É que aqui nós fez a nossa sete correntes, né? Reta. Aqui, nós vamos fazer as sete correntes aqui, só que vamos separar igual essa carreira da segunda, ó. Três correntes. E vamos colocar um ponto baixo aqui sobre o ponto baixo. Vamos trabalhar de novo aqui três correntes. E vamos continuar aqui com a nossa carreira aqui, com nossos dezesseis pontos altos aqui em cima, tá? Ó. Terminando aqui a carreira, subi aqui as minhas três correntinhas. E vamos trabalhar agora aqui, ó. Mas vai fazer agora o contrário, né? Vamos trabalhar aqui. Três correntinhas aqui, que é o ponto alto. Vamos colocar aqui mais... Três correntes. Duas. Três. Aqui no meio, onde nós temos esses dois pontos altos, vamos colocar um ponto baixo aqui, ó. Vamos fazer uma, duas, três correntes. E agora, nós vamos trabalhar aqui dentro, ó. Aqui, ó. Perdão aqui, pessoal. Vamos ter que desmanchar aqui. Não vou trabalhar com essas correntinhas. Vou trabalhar aqui, ó. Nossas três correntes, que é o primeiro ponto alto, né? Agora, aqui, em vez de correntinha, eu vou trabalhar pontos altos duplos. Aqui, eu laço a agulha aqui, ó. Duas vezes. E vou colocar aqui, ó. Entre os dois pontos mesmo, eu tenho colocado o ponto baixo. E vou trabalhar aqui dez pontos altos duplos. Dois. Ah, não. É duplo. Duplo. Quatro. Cinco. Aqui, eu fiz cinco pontos altos duplos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou pegar aqui, ó. Então, vai dar pra você ver aqui, que as duas, os dois, os dois fiozinhos aqui, ó. E vou fazer o meu picôzinho, ó. Puxo aqui por dentro, faço picôzinho. Laço a agulha aqui duas vezes e no mesmo lugar, eu vou trabalhar mais cinco pontos altos. Duplo. Aqui, ó. Quatro. Cinco. Fiquei com dez pontos altos duplos aqui dentro, ó. No mesmo lugar. Agora, sem nenhuma correntinha, eu vou trabalhar aqui dentro desse espaço aqui, ó. Eu vou trabalhar quatorze pontos altos duplos. Vou trabalhar sete aqui. Pulo o ponto baixo, trabalho mais sete aqui, ok? Aqui estamos fazendo nossa última carreira, já fazendo o nosso bico de acabamento. sete pontos altos duplos. E vou fazer o nosso bico de acabamento. Sete pontos altos aqui, três correntinhas. O picôzinho aqui, ó. Pegando os dois fiozinhos aqui, ó. E vou trabalhar agora sete pontos altos aqui, ó. Pulo o ponto baixo e trabalho mais sete aqui dentro. Ficando assim, ó. Sem nenhuma corrente, vamos passar aqui, ó. De novo, laço a agulha aqui duas vezes, né? Vamos para aqui, ó. O meinho aqui do... Do nossos dezesseis pontos altos. E vamos trabalhar aqui dez pontos altos duplos, igual no começo. Igual esse aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar aqui. Aqui é dez. Aqui tem quatorze. Aqui, nós vai trabalhar os dez pontos altos. E assim, vamos continuar até o final. Quatorze aqui. Dez aqui no meio, ok? Eu vou terminar o meu aqui. E já volto com vocês. Dez pontos altos aqui. Dez pontos altos duplos. Com um picôzinho, tá? Faz cinco pontos altos. E faz o picôzinho e mais cinco pontos altos duplo. Tá? Então, vou até o final e já volto. Terminei o meu trabalho aqui, pessoal. Aqui, ó. Escondi aqui o meu fio. Terminei aqui com um ponto baixo. Dei um nozinho e cortei o fio. E olha só que lindo que ficou. Deixa eu mostrar aqui pelo lado do direito, né? Aqui, ó. Deixa eu dar uma arrumadinha nele aqui. Pra vocês verem como que ficou lindo, ó. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. É bem facinho de fazer. Bem simples. E fica maravilhoso. Muito lindo. Ok? Ok. O meu abraço de hoje vai para a minha amiga... Sônia Ribeiro. De Salto de Pirapora. Um abraço para você, Sônia. Para toda a sua família. Para todo o pessoal da sua cidade. E deixe aqui nos comentários... De onde você está assistindo esse vídeo, pessoal. Qual a cidade? Qual o estado? Até mesmo qual país? Para no próximo vídeo... Eu mandar um abraço para vocês. Ok? A amiga Sônia, ela deixou nos comentários... No desinfetante... De capim-cidreira... Que ela gostou muito do desinfetante. Ok? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.